A Sandrinha voltou aí para a academia, galera, voltou com tudo aí, né, se recuperando aos poucos aí do seu tratamento que ela está fazendo, né, segundo ela está fazendo o tratamento, porque disse que ela ficou uns dias afastadas aí das redes sociais, né, inclusive eu trouxe esse assunto aqui, né, quando ela reapareceu, né, agora ela voltou com tudo, né, parece que agora o autoestima dela está bem para cima, e ainda bem, é bacana ver isso aí, né, ela voltando com tudo aí, né, e agora ela voltou para a academia, né, inclusive ela postou aí algumas imagens aí, algumas fotos aí, já vou deixar aqui para vocês. O Eduardo Alves deixou uma caixinha de perguntas lá no, lá nas suas redes sociais, e a galera fizeram várias perguntas, e segundo ele, a pergunta que mais a galera fez para ele, né, a dúvida mais, era relacionado a anabolizante, né, que tem muitas pessoas aí que fazem academia, né, e acaba tomando anabolizante para poder obter um resultado mais rápido, sendo que essa é a pior forma, né, se liga só nas fotos aí da Sandrinha, no momento que ela chega na academia. É isso aí, galera, agora se liga aí nas dicas aí da caixinha de perguntas, que o Eduardo Alves deixou aí para a galera, olha as suas perguntas que a galera lançou aí, as curiosidades. Queria agradecer o pessoal que participou da caixinha de perguntas, referente qual o tema do próximo vídeo, então, assim, o que mais pediram foi, deixando bem claro, né, para não ficar aquele monte de história, foi dica de alimentação, anabolizante, e creatina, então, a gente vai estar fazendo esses três vídeos, beleza, está soltando lá no canal, conforme vocês pediram, tá bom? Então, daquele jeito, resumo, resumão, bem rápido, e querendo aprofundar mais, a gente vai soltando as bravas. E a respeito da consultoria online, você que tem interesse, funciona da seguinte forma, eu estou deixando aqui da forma breve. Primeiramente, você me manda seu e-mail, né, eu te encaminho uma anamnese, após você responder as perguntas, eu traço um protocolo para você, de treinamento, e, em cima disso tudo, ainda volto no WhatsApp, tirando algumas dúvidas referentes às perguntas que você respondeu, e dando algumas dicas. Por isso, a custo-benefício funciona muito, e dica inclui, questão de alimentação, questão de ergogênia, anabolizante, a sua dúvida, eu posso estar tirando. Tirar a dúvida é diferente de prescrever, deixar bem claro isso aqui. Então, você que quer vir, fazer parte do time, será muito bem-vindo, vou estar deixando o link aqui embaixo, ou chama no link da Bill, ou chama no DM, que será um prazer estar te atendendo, e estar somando aí, fazendo com que você consiga os resultados, afinal, consultoria online é um ótimo investimento. Agora, eu vou deixar um trecho aqui, galera, desse vídeo também, você vai ver aqui um trecho, onde o Givaldo Alves explica, como ele conta, todos os detalhes, como foi que ele pegou a Grazi Mourão, galera, aquela modelo lá, né, que foi a maior polêmica, quando ele beijou a modelo, na verdade, ela que beijou ele, né, essa é a verdade, né, que ela ficou dando mole pra ele lá, ele traçou, e aí ele explica, ele conta com detalhes, né, na maior resenha com os caras aí no podcast, como foi que tudo aconteceu, e se liga só. O Diego falou assim, eu vou te apresentar uma amiga aqui, muito barulho, aí, cara, o Diego, o Diego, o Diego, vou te falar, o cara, pica minha mão, cara, desculpa a expressão, o cara, chegou assim, não tinha nem camarote, daqui a pouco ele já tava com camarote, e aí, é, lá em cima, aí ele falou assim, eu vou te apresentar uma amiga minha aqui, vem aqui, aí a mina foi, eu ia beijar no rosto, pensei, ela veio e deu um selinho. Deu um selinho não, você pegou ela mesmo, né, cara, todo mundo viu. Não, não, ela deu um selinho, não, ela deu um selinho, peraí, peraí, aí ela sentou assim, cara, aquele selinho minha, fala, cara, por que essa menina me deu um selinho e não beijou? Aí ela sentou lá com uma outra amiga do Diego também, aí eu falei, eu posso te falar uma coisa? Ela falou assim, eu falei, olha, quando você for me dar um selinho, me beija de verdade, que você não tem cara que não gosta de beijar, e eu adoro. Aí tudo bem, eu pensei que acabou a ideia, aí tô bebendo um pouco de energético, não é que daqui a pouco ela veio, me dar um selinho de verdade, de verdade? Cara, mas que lábios, que lábios macio, cara, muito macio, top, top. Mas então foi daí que nasceu o pau de mendigo. Só que daí me puxaram do, 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 do... É isso aí, galera, como vocês viram, esses foram os assuntos de hoje, se você é novo por aqui, deixa o like pra fortalecer, né, deu pra ver nesse vídeo aí que realmente ela que deu mole pra ele, né, a Grazi Mourão, que deu mole aí pro Givaldo, né, e depois ela, no outro dia aí, todo mundo sabe dessa resenha aqui, inclusive eu trouxe esse assunto aqui no canal, né, que ela ficou dizendo aí que ela não viu nada, que meio dizendo que foi, pega, quase que a pulso, que colocaram coisa na bebida dela, contando um monte de historinha, né, fiada, que não colou, né. Mas enfim, se inscreve no canal, deixa o like pra fortalecer, deixa o seu comentário aqui abaixo que a gente vai estar interagindo aí, beleza? A qualquer momento a gente pode estar atualizando vocês aqui em primeira mão. Até o próximo vídeo, é nóis, fui!